E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera, o último dia na terra do Tubarão Galera, muito obrigado pelo feedback, pelo apoio de todo mundo nessa nova série do canal que tá bombando galera Vai explodir, eu tenho certeza que vai explodir no canal, vocês estão me dando várias dicas e nós vamos que vamos galera Então galera, primeiro eu vou botar aqui pra atualizar aqui, a versão 1.5.1 galera, vamos colocar aqui pra atualizar, beleza? Acredito que muitos já atualizaram, mas 17 MB, tá só aumentando, o jogo tá ficando top, tá ficando grande galera Enquanto tá rolando aí galera, tá baixando aí, eu gostaria de pedir de coração que você ainda que não é inscrito Se inscreva no canal, deixa o like, não vai levar nenhum segundo pra você fazer isso, dá essa moral pro Tubarão galera Peço muito, encarecidamente, beleza? E você que já é inscrito, muito obrigado e continua deixando o like aí de vocês aí e compartilhando o vídeo com o amigo de vocês Beleza? Vamos lá que já já tá instalando, vamos abrir o nosso jogo aqui Então galera, vamos colocar obrigado aqui, beleza? Vamos lá, o som do jogo deve ficar alto, vou ter que dar uma ajustada aqui, baixar né? Porque se não fica zoado, olha lá, 1.5.1 galera, show de bola Beleza? E vamos que vamos, vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, ó Nós temos 90 de energia ali, beleza? Tá top demais E vamos lá, vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, beleza? Deixa eu ajustar aqui o volume aqui galera Então galera, vamos colocar aqui, ó, voltamos aqui, vamos colocar e entrar aqui Vamos ver se a gente consegue lá naquele bunker lá Vamos limpar tudo, vamos com as armas legais ali pra gente poder invadir com tudo galera, vamos lá Tô com 29 ali de vida ali galera Tá complicado, vamos lá que a gente tem que dar uma enchidinha aqui na comida aqui, beleza? Cadê? Cenoura? Vamos pegar essa parada aqui que é enchimar galera Vamos clicar aqui, cadê? Aqui não, mochila, pá Vamos lá galera, vamos lá que essa latinha aqui, ó, não dá pra usar ela Hum, vamos jogar lá pra cá ver se dá pra usar Não dá pra usar a latinha Aqui a lata tá vazia, né? A gente tem que ver como é que faz pra produzir Vamos usar essa latinha aqui, vamos ver quanto ficou 44, galera, não lotou Beleza, vamos mais uma aqui Então, vamos ter que tirar essa lata daqui, jogar pra lá Eu não sei se eu pego a cenoura, cara Eu vou pegar essa lata aqui, galera Vamos pegar essa lata aqui, vamos usar aqui Show, menos um feijão, 59 Vamos gastar o feijão aqui, galera Vamos gastar o feijão aqui Uh, meleque, vamos lá Feijão, usar 2, vamos ver agora, 89 Mais umzinho pra gente ficar top aqui E pra gente invadir aquele bunker lá Vamos ver se vai dar certo, beleza, galera? Vamos jogar aqui nosso cartãozinho pra cá Vamos jogar a madeira pra lá, né, galera? Vamos jogar a madeira pra lá Vamos ver o que a gente faz aqui Quando a gente começar a invadir Vamos ali botar essa parada aqui na horta ali E vamos botar pra fabricar ali Depois a gente vem colhendo a parada Vamos lá Beleza, vamos dividir aqui, ó Dividir Aí joga Uma pra cá Que a gente faz a cenourinha, né, galera? A gente tem que estar Se alimentando Comida aqui, não falta mais Não falta mais comida aqui pra gente Beleza? Então vamos lá Vamos ver aqui na brasa O que que tem aqui Madeira Vamos jogar 20 de madeira aqui, galera? Vamos jogar 20 de madeira aqui Vamos levar só cenoura Não vamos levar o prato de cenoura, não Tô com esse taco na mão aí, galera Que é show Vamos coletar água aqui Água nós temos 3 ali Beleza, vamos coletar água agora, não Vamos lá Cadê? O que que tem aqui pra gente aqui, galera? O que que tem aqui pra gente aqui? Vamos jogar 6 Vamos jogar pra cá, né? Aqui aí fabrica, beleza Cadê? Aqui é a lenha Vamos jogar essa parada aqui, ó Beleza, tá fabricando a pedra Show de bola Vamos desvaziar Vamos jogar as paradas pra caixa aqui Pra gente poder Joga Hum, a comida tá cheia ali Vamos jogar essa Parada aqui O colchãozinho aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa pra jogar lá Martelo não dá pra jogar, né, galera? Não vai Não duplica ali o martelo, né? Impressionante Então vamos lá Vamos nesse baúzinho aqui Vamos ver se a gente joga as paradas pra lá, ó Cenoura Dá pra diminuir ali, ó 3 cenouras, galera 3 cenouras Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui Vamos dividir Vamos jogar 3 cenouras Jogar 10 pra lá Beleza Pedra Vamos jogar pedra ali Rapaz, pedra não dá pra jogar, não A lata Vamos jogar a lata pra lá Que a lata tá vazia E nisso a gente vai eliminando as paradas aí Que a gente vai bonito lá Sacudir aquele bunker lá Vamos pegar tudo no bunker Que é o que a gente merece, né, galera? É o que a gente merece Vamos lá Vamos lá Cadê? Vamos jogar essa parada pra lá Ih, não dá Que tá com 20 completo Galera Tô com muita coisa aqui Muita coisa mesmo A gente tem que jogar essa pedra pra lá Essa parada de ferro Fruta Beleza Vamos ver essa aqui Que a gente consegue Vamos jogar essa Não dá, galera Tá complicado Vamos jogar ali, ó Beleza Aí zeramos ali Nós temos Vamos ver que a gente consegue equipar aqui Vamos equipar cá Com a picareta Se eu precisava do machado, né, galera? Eu precisava do machado Vamos jogar essa carne pra cá Vamos comer essa carne aqui Vamos usar essa carne aqui Pra aumentar ali Vamos com tudo ali, ó, galera, ó Vamos descer aqui Eu acho que eu tô Tô bem equipado, hein, galera? Acho que eu tô bem equipado Vamos lá Vamos invadir Aquele bunker junto lá E vamos com tudo Vamos ver o que tem lá pra gente lá Qual o desafio que vai ter lá Se tem zumbi Se não tem E vamos lá Vocês pedindo pra mim lá Então É show Beleza Cadê? Vamos ver onde tá ele aqui, ó Ele aqui Vamos lá Vamos correr 48 aí Rapidinho Vamos gastar um Uma energia Deu ruim, hein? Gastamos bastante, né? Depois vai ter que voltar pra nossa casa lá E vai ficar complicado de energia Mas a gente Se tiver propaganda A gente entra na propaganda E continua o vídeo Se não Nós vamos ser obrigados A encerrar o vídeo, né, galera? Mas vamos lá Vamos com tudo que Tenho fé que vai ter propaganda Beleza? Vamos lá Vamos invadir aqui Galera Conto muito com o apoio de vocês aí Das dicas Muito obrigado Deixa no comentário aí Tudo que puder ajudar Pra gente evoluir nessa série aqui Beleza, galera? Então, galera Vamos ver aqui O que a gente consegue fazer aqui Vamos lá Nós estamos com o cartão Beleza? Cartãozinho aqui De acesso Opa E é o cartão B, galera Que isso? Não sabia que tinha Essa porra de cartão B Não, cara Trolou bonito a gente Aqui esse bunker, cara Puts, grilo Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue Pelo menos Coletar aqui Se tem uma parada Pra gente coletar aqui Não vou coletar Essa madeira aqui, não Não vou coletar nada aqui Vamos invadir com tudo Vamos pra outro mapa Aqui, galera Já fiquei bolado aqui Que porra Gastei à toa, galera Gastei à toa Tem Agora a gente tem que ver O que a gente vai fazer Se a gente vier pra cá Gasta 33, beleza? Se a gente vier pra cá Gasta 42 Que é o nosso limite Agora eu não sei Se eu vou nessa daqui Essa é duas caveirinhas Eu vou aqui Vamos fazer a limpeza aqui, né, galera 42 aqui Vamos fazer a limpeza aqui, ó Em duas horas Eles vão invadir Nossa Nossa aldeia ali, né A horda de zumbi E vamos que vamos Eu vou mudar o nome Junto com vocês aí, galera Vou botar Tubarão YT, valeu? Vamos colocar Tubarão YT Vamos ver se a gente consegue Colocar o completo, né O nome do canal Tubarão a lenda Se não der A gente bota Tubarão YT, beleza? Chegamos aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Destruir geral ali Que a gente tá com Com as paradinhas ali Que dá pra pegar E dá pra destruir Opa, pega a madeirinha aqui Show Beleza Eu fiz a picareta Eu não lembro De ter feito a picareta Ó, galera Me falaram Que se pegar ele por trás Olha esse Caralho Um porradão Um único porradão Já destruiu ele Que que é isso, rapaz? Será que pegar aqui por trás Também a gente arrebenta? Vamos ver Olha esse Uh, moleque Vocês são mito Vocês são mito Cara Muito top mesmo Não sabia dessa estratégia Que isso, cara Que isso Então a gente tem que pegar aqui As frutinhas aqui Ó, vamos Ah, será que ele viu a gente? Acho que não viu a gente não, hein, galera Vamos pegar essa É, quer a machadinha Eu não tenho a machadinha Será que a gente consegue criar aqui a machadinha? Não conseguimos Porque a gente precisa de pedra Beleza Vamos pedra aqui Ó, vamos pegar a pedrinha aqui Picareta, show A gente pega a pedra Faz a machadinha ali E a gente vai limpar essa área aqui Que vai ser tudo nosso Vamos lá Vamos lá Pega essa parada aqui Rapaz Eu preciso pegar esse zumbi todo aqui Como vou pegar eles por trás? Não vai dar pra pegar eles por trás, não Vamos Arrebentar logo aqui, ó Boa Mais uma, show O corda A gente tinha que pegar o Madeira aqui, ó, galera Madeira Tá vendo o zumbi aqui, ó Vamos lá Boa Uma Duas Três Ainda tirou a vida da gente Safado, rapaz Ah, vamos pegar esse aqui por trás, ó, galera Vamos pegar esse aqui por trás Beleza Vamos agachadinha aqui Na tranquilidade Olha isso, galera Olha o porradão Uh Uh Top, galera Top demais Tem um aqui, ó Pega a pedra aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Fazer a machadinha agora Não consegue Falta um tronquinho Beleza Não vou pegar essas pedras não, galera Porque eu quero Eu quero conseguir bônus De XP, né, galera O ideal É você Conseguir o máximo de XP, né Pra você ficar Forte no jogo Olha isso Safado Vem em mim aqui, ó Tem que dar três Tirou bastante vida Nossa, galera Tirou bastante vida Nossa 67 Pega a fruta aqui Vamos ver aqui, ó Vou comer mais essa Carne deles aí Beleza 74 Vamos ver se dá pra fazer a machadinha Dá pra fazer a machadinha Produção Beleza Agora a gente consegue Quebrar as paradas Então a gente quebrando As paradas aqui Vamos com tudo Beleza Eu sei que vocês gostam De gameplay longa, né, cara E esse jogo aqui É um jogo que Requer um tempo maior, né Cadê? Vamos lá Isso aí Show Vamos limpar tudo aqui, cara Essa parada aqui É boa pra fazer O que eu vou fazer? Não vou pegar a armadeira agora, não Que eu vou tentar Destruir as árvores Olha isso, galera Nível 13 Top Muito bom Porque tem árvore Aqui na caba mar, mano Andro, o que que é isso? Tem uma Tem uma Tem uma caixa lá, hein, galera Tem uma caixa lá Vamos tentar Pegar aquela caixa lá E E ver o que que acontece, galera Vamos ver o que acontece aqui Beleza Dei mole no bunker novamente Eu tenho que pegar o cartão B Deixa no comentário aí, galera Onde eu pego o cartãozinho B Porque Eu não consegui não, hein Ó Dei mole, galera Dei mole aqui Beleza Vamos lá Toma uma Toma duas Toma três Vamos ver o que ele tem aqui Opa Esse pano aqui é bom pra gente Pra gente Ih, é o cachorro Não é o lobo Caraca Tirou muita vida nossa, cara Muita Vamos usar aqui Quer ver? Vou 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 usar logo uma cenoura Porra, tô errando aqui Vamos usar uma cenoura aqui Beleza 100 ali Subiu pra 72 O que que tem aqui? Pega mais uma pelezinha ali Olha esse Cara, tá parecendo um zumbi Que não acaba mais, cara Que que é isso? Isso aí Vamos com tudo Opa Show Olha isso Já lotamos tudo aqui Nós temos aquela latinha, né? Tem um zumbi aqui, ó Já tá vindo aqui, ó Vamos pegar logo ele O zumbi dá 50 de XP, né, galera? Olha isso 50 de... Ah, tinha que ter pego por trás, cara Porra, esse lobo tá foda, mané Tá destruindo a gente Vamos usar aqui E vamos lá Vamos lá Vamos pegar Inventário lotado Já lotei de madeira, galera Já lotei de madeira Então o que a gente tem que fazer aqui? Pegar essa caixa aqui Vamos pegar fruta Vamos lotar de fruta também Vamos... Pedra, né? Tem que lotar de pedra Vamos lá Cara, tem zumbi que não acaba mais ali, galera Vamos destruir esse zumbi Vamos subir de XP junto aqui com vocês E vamos que vamos Vamos pegar logo ele aqui, ó Que aqui é... Mais uma Show Pega fruta aqui Vamos por aqui Ah, ele viu a gente Pega ele 43, galera A gente tem que se cuidar aqui Vamos lá Vamos comer essa cenoura Uma, duas Vamos ver pra quanto foi a vida 61 Beleza Corda e pele Rapaz Que safado Ih, vou ter que meter o pé, galera Senão eu vou morrer Vou meter o pé Senão eu vou morrer Hi, 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 hi Esse boot aí Quebrou a firma, galera O boot quebrou a firma Vamos ver Tô com 13 ali de... De vida só Complicou, galera Complicou Vamos ver se a gente consegue Voltar pra casa aqui Eu vou botar pra andar Pra andar, galera Vamos ver Se chegar É... Opção de comercial pra gente Tá aparecendo ali Comprar ali, galera Não tem como, galera Não tem como O jogo Vai encerrar pra gente Ou eu vou tentar Encher de sangue ali Pra matar aquele cara Vamos ver Vamos ver se ele não estiver Na beiradinha lá A gente... Tem aqui A gente não consegue, galera Não consegue... Pega na mochila Ah, a gente consegue Pegar a vida aqui, ó Top, galera Uma, duas, três Vamos ver aqui Não subiu, não Não subiu a vida? Vamos... Vamos pegar... Vamos com tudo aqui Vamos ver se... Entrando aqui A gente quer essa parada ali Só que aquela tocha ali Ferra a gente, né, galera Então a gente tem que ficar esperto aqui Botamos 58 de vida ali Eu acho que a gente consegue Alguma coisa Qualquer coisa a gente pega E volta, galera Qualquer coisa a gente pega E volta Cadê? Bota mais duas aqui Mais duas, galera Olha isso 88 Cadê esse puto Pra aparecer aqui Pra gente pegar ele Tem que aparecer aqui, ó Pega aqui a fruta Beleza, show Porra, apareceu de novo Esse zumbi aqui, ó De frente Não tô conseguindo pegar eles Pelas costas, galera Pega aí a fruta Inventário lotado Vamos comer fruta aqui, ó Vamos pegar... Dez Beleza Opa, chegamos no cem Opa, aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Ih, tem dois, galera Tem dois Uh, que porradão Não, cara Ah, ele tava de frente, cara Ele tava de frente Beleza, show Cadê? Vamos pegar a carne aqui Ih, moleque Tomou bem na fita, hein, galera Tomou bem aqui na fita aqui Vamos quebrar tudo aqui Beleza? Vamos lá Beleza Agora a gente... Ah, ele viu a gente Ih, rapaz Esse aqui é aquele que bate doído, hein Esse aqui é aquele que bate doído Mais um A gente põe um, destrói ele Porra, não veio nada, cara Não acredito Vamos quebrar a árvore aqui Inventário cheio A gente pegou essa caixinha aqui Pegamos essa caixinha aqui? Não lembro Tá aberta Pegamos sim Pegamos sim Cadê? Deixa eu comer a... A fruta aqui Comer as dez daqui Pra poder encher Porque... Vai vir aquele puto da tocha E vai ficar ruim pra gente Uh, moleque Aí, galera Esse jogo é massa demais Tô muito viciado Não consegui subir de nível aqui Junto com vocês Mas vamos que vamos Que a gente vai Tirar nossa onjinha aqui Eu quero aquelas pedras, né, galera A gente tem que pegar as pedras Pra poder ganhar XP Cadê? Tem ali, ó Vamos pegar logo ali de frente Ali Boa, show Mais uma, beleza Top Vamos pegar esse outro aqui, ó Oitenta e oito Nós temos vida pra caramba Rapaz Vamos pegar aqui por trás Esse aqui Quando o outro chegar A gente já detonou ele Uh, e lá Dei uma só Que isso E ele corre Que safado Olha isso Pega ali Ha, ha, ha Moleque Boa O que que tem aqui? Podia vir aquele cartãozinho, né, galera Mas Não vem Não vem nem com reza braba Cara, já matamos zumbi pra caramba aqui Cara, que que é isso, cara Não sei o que acontece aqui, ó Vamos ter que Comer fruta, galera Vamos ter que comer fruta aqui, ó Três frutinhas Ah, lá Que safado, mano Que safado Ele tá com noventa e dois de vida Ele vem Ele vem só quando eu tô ferrado aqui, galera Mas eu vou voltar Vou matar esse puto Eu vou matar esse puto, cara Mas vamos lá, vamos lá Vamos Ah, clicar em entrar Ficar direto nele ali Vou ter que voltar Galera, infelizmente Eu não consigo fazer muita coisa, não E Eu queria mostrar as paradas Que eu fiz ali na minha Na minha cabana ali Mas Eu tive que Que vim direto no bunker, galera Dei mole aí Fui noob Fui noob e não me liguei, beleza? Mata ele aí, ó Show Beleza Vamos pegar essas pedras aí Já que a gente não consegue quebrar elas A gente pega elas Vamos com tudo aqui, ó Vamos lotar o inventário Que aí depois a gente pega e mete o pé Pega a fruta aí Beleza Inventário cheio já de fruta Cadê? Já lotou Já lotou, beleza Tá maneiro Tem outra frutinha aqui, ó Cadê? Ah, não É aqui, ó Vamos lá Vamos lá, galera Vamos pegar a pedra aqui Vamos lotar a pedra aqui E a gente vai pegar e vai meter o pé Vai encerrar o vídeo aqui E Na próxima a gente pega e E mostra como tá a nossa aldeia ali Como é que foi a nossa evolução Eu vou trazer umas dicas aí de Iniciantes O esquema que eu peguei no jogo Achei interessante, beleza? Vamos pegar aqui Vamos passar aqui E Vamos lá, galera Vamos lá que eu tô bolando aqui Umas seis dicas pra iniciantes Você que tá começando agora no jogo Pra ficar sinistro Ficar top, hein, galera Vamos colocar aqui Andar aqui Beleza? Vamos acelerar Aí tem que comprar Não tem jeito, galera Vou ter que comprar Mas eu não tenho ouro aqui Tá? Então tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Vamos que vamos Fui!